E aí pessoal, o canal Magistral novamente aqui com vocês e eu com o meu espaço fitoterápico, o Carlos Ambrose falando. Gente, nós vimos aí que nas ruas nós conseguimos encontrar várias plantas, porém eu gostaria de ressaltar uma parte muito importante. Nós só filmamos as plantas na rua porque nós as encontramos em estado espontâneo. As plantas que são utilizadas em laboratórios e farmácias de manipulação não são plantas colhidas no meio da rua, são plantas tratadas por pessoas especializadas e cultivadas, tá? Então esse era o meu recado aí. Voltando sobre a identidade das plantas, né? Todo dia nós nos deparamos assim com plantas em todo quanto é lugar. No quintal do vizinho, no meio da rua, nós pisamos em cima de alguma planta, né? Então muitas vezes não as conhecemos pessoalmente, ao vivo a cores, né? Nós temos aqui a Solidago Microglossa. Nada mais é do que a Arnica Nacional, Arnica do Campo. Tá vendo? Muitas vezes o pessoal não sabe. E ela é muito comum de vermos em belas de estradas, né? Porém lembrem daquele aspecto, né? As que são comercializadas não são pegas em belas de estrada ou meio da rua, tá? São realmente cultivadas. Então a Solidago Microglossa, que é a Arnica Brasileira, que não é tão tóxica como no caso da Arnica Montana. Então ela pode ser utilizada a planta inteira, flores, folhas, né? Talos. Eu falei Pluméria Lansifoliata, ou Lansifolia, né? Que na verdade é o jasmin manga, muito comum. Nas casas, ornamentando os quintais com suas flores brancas e amarelas e por vezes vermelhas, né? Também vem esse nome de agoniada por causa da agonia do asmático no respirar. Então ela tem uma indicação para a asma. Em seguida nós temos a famosa carqueja, né? Que é a bacalis, né? Ou bacaris, tríptera ou genesteloide. Muitas vezes nós vimos denominações científicas da carqueja como cacalha amara. É um sinônimo que já não é usado há muitos anos. Então pode ocorrer muitas vezes, ah, cacalha amara, bacalis, né? Dá confusão. Mas é importante, quem conhece e sabe trabalhar com as plantas poderá distinguir, né? E qual que é a diferença? Bom, uma tem o carquejol, né? O óleo da carqueja, aquela coisa bem amarga, né? Que atua no fígado, né? E também tem uma atividade que foi muito pesquisada pelo governo brasileiro como um anti-hipertensivo muito interessante, tá? E a carqueja doce, geralmente as do litoral, tem que ter um certo cuidado no uso. Porque elas dispõem de muito oxalato, né? Oxalato de cálcio. Então isso pode gerar, para quem já tem uma tendência até dos rins, ela pode gerar alguma coisa nesse aspecto, tá? Depois a fitolaca decanda, muito bem conhecida na homeopatia, né? O pessoal conhece bastante. A ruda, que seria a ruta graveolens, né? Que é essa outra planta aqui, que tem desde a parte mística, né? De um uso místico, mas também até a confecção de colírios, né? Nos casos de conjuntivite. Então, pois é, né? A ruda não é só para espantar o meu espírito também. Então ela ajuda na conjuntivite bastante, né? Alfafa, né? Do árabe, né? Comida para todos, medicago sativa, né? Um excelente vegetal, para os casos de convalescência nutricional, né? Então, vejam bem, todas essas plantas, né? São direcionadas atualmente, tanto no uso farmacêutico, como na alimentícia. Lembra que nós falamos da guassatonga, né? Que era confundida com essa planta aqui, que é o chá de bugre. Conhecida como córdia salicifólia ou a famosa porangaba. Vocês lembram das porangabas, né? Mas, na verdade, a planta verdadeira hoje, que seria a porangaba, seria essa. E anteriormente o pessoal vendia muito a guassatonga, que é caseária silvestre, como sendo a porangaba. Por isso, dá importância de nós conhecermos os vegetais. E para terminar, nós vamos falar do gervão, que aqui, como ele está seco, né? Ele não mostra as suas lindas flores azuladas, que até parece um neon, tá? Mas o gervão é uma planta também muito comum aí nos quintais, né? Nos jardins, nas ruas. Porém, todas essas que eu falei, são plantas que estão sendo cultivadas. Música